Muita atividade que o Johan do YouTube tá passando em viagem Nós tá na pista Nós vai manter Nós vai ficar Nós vai ficar Nós vai manter Nós vai manter Nós vai manter Nós vai manter Antes só tem vagabundo, ganhe-se um burro Tilo de shank, tô na minha plant Tilo de shank Tilo de shank Tô na cintura do pai, na troca de tiro Nós sabe o que faz Lida do ringue, só na barra e cada tropa Tá mantendo a zélia tapaz A zélia tapaz A zélia tapaz A zélia tapaz Tropa do rex tá forte demais A zélia tapaz A zélia tapaz A zélia tapaz Tropa do sem álcool tá forte demais A em santa tapaz A em santa tapaz A em santa tapaz Tropa do reyrama tá forte demais A R a tapaz A R a tapaz A R a tapaz Tropa da farma tá forte demais Concor no rádio, peidou quando viu A tropa da gele, o blindado explodiu Do décimo quinto, nós tá no recinto Se botar cara, escuta os fuzil Somos cem por cento aqui em Caxias Se foi vários cria, se foi vários chefes Vários amigos levaram de ralo Lembrei do chapoca na lágrima teta Aqui no mirante só tem vagabundo Dane-se o mundo, quilo de skunk Tô na minha plantinha, quilo de skunk Bloque de pentô na cintura do pai Na troca de tiro, nós sabe o que faz Lida do Wingson na barricada A tropa tá mantendo a gele, tá paz Ah, gele, tá paz Ah, gele, tá paz Tropa do Rex tá forte demais Ah, gele, tá paz Ah, gele, tá paz Tropa do Sem Amor tá forte demais Ah, em Santa tá paz Ah, em Santa tá paz Tropa do Beirama tá forte demais Ah, R.A. tá paz Ah, R.A. tá paz Ah, R.A. tá paz Ah, R.A. tá paz Tropa da Palma tá forte demais Hong Kong no rádio fez ou quando viu A tropa da gele, o blindado explodiu Do décimo quinto, nós tá no recinto Se botar cara, escuta os fuzil Somos cem por cento aqui em Caxias Se foi vários cria, se foi vários chefes Para os amigos levaram de ralo Lembre do Chapoca Muita atividade que o Johan no YouTube tá fazendo enfiar Da, D.A., da, D Tchau.